Nothing more for you Pós-evento Então essa entrevista que a gente está fazendo hoje Outras pessoas que não puderam estar aqui vão ver depois Saber um pouco mais da carreira de Marcos e Beluti A gente agradece Sempre que a gente vem tocar aqui na região Você está presente Esse carinha é recíproco O que seria do artista sem a rádio, sem a televisão Enfim, os veículos de comunicação Os veículos de divulgação Então sempre que tem uma pessoa que apoia o nosso trabalho Vem, dá essa moral A gente fica feliz pra caramba É um prazer estar dando mais essa entrevista pra você Não, pessoas simpáticas como você Educada, que é difícil no mercado Tem gente que começa a cantar uma música pra fazer o Cezinho Já fica de salto alto, tem 50 seguranças Não acontece com o Marcos e Beluti Não, o nosso objetivo é mandar sempre a mensagem musical pra galera Passar a nossa verdade E divulgar o nosso trabalho A gente não pode fazer algo diferente Porque a gente vende o nosso produto Que é a música Então a gente tem que divulgar Se a gente fechar as portas pra isso Como é que nós vamos divulgar o nosso trabalho O público só vai no lugar que se conhece o artista Eles conhecem a música Gostam do trabalho Esse evento é um sucesso pelos artistas que estão trazendo Pela feijoada também que é bem divulgada Se não tivesse divulgação Não ia ter essa festa maravilhosa hoje aqui Então a gente agradece esse espaço Deixa a mensagem pra galera de Cuiabá Que bom trabalho de vocês De todo o estado de Mato Grosso que está assistindo o programa agora Primeiramente agradecer a você mais uma vez Pedir que Deus te abençoe E a gente tem cada dia mais sucesso que é merecido Um beijo pra toda a galera que curte o Marcos e Beluti Curte as nossas músicas também Um beijo pra vocês aí Obrigado pela força de sempre Só mensagem pra galera de Mato Grosso Agradecer sempre Sempre recebem a gente muito bem Sempre a gente faz shows maravilhosos pra cá Deus abençoe vocês e até breve E eu continuo aqui na 20ª Feijoada de Inverno De Chapazes Guimarães Realização Fernando Baracate E ao lado aqui da grande Aline Rosa Cheiro de Amor Ela que está aqui já elétrica Louca pra entrar no palco Se preparando Já é peculiar De quem canta a cheia De quem vem da Bahia de Salvador Verdade Estou aqui animadíssima Feijoada está um sucesso Galera super animada E eu estou louca pra subir Fazer um showzão pra essa turma aí Deixa sua mensagem pra galera de Cuiabá Pra Mato Grosso como um todo Que está assistindo o programa agora Que por um motivo ou outro não pode estar aqui Pra prestigiar primeiro o seu talento E segundo a sua beleza maravilhosa Ela é linda Obrigada, obrigada Quem não veio perdeu Mas fica ligado aí em tudo Que vocês vão mostrar imagens, né? Com certeza Vai matar a galera de raiva Um beijão, obrigada Essa é a linda do cheiro de amor E eu continuo aqui Vigésima Feijoada de inverno de chapada Pra você, Fernando Baracate Eu continuo aqui hoje nesse show maravilhoso São quatro shows em Cuiabá E a rapaziada está toda louca aí Esperando E a primeira apresentação Tiago Brava Pra segunda vez em Cuiabá Um dos arrochas aí também Que está fazendo muito sucesso em todo o Brasil Pai, bom demais Sempre muito bom tocar em Cuiabá Esse calorzão danado aqui Tocamos uma vez Há uns cinco meses atrás aqui Acho que é no... Feijoada de inverno Feijoada de inverno Foi bom pra caramba Até que estava frio no dia Que nós foi tocar aqui Rapaz, até estranhei Mas hoje está um calorão danado Então vamos fazer a festa aí Tiago, como é que está Seus projetos aí Tem alguma coisa nova Que está pra fazer agora No começo de 2014? Rapaz, agora o nosso DVD Que vai sair pela Som Livre Deve estar saindo aí No máximo uns 15, 20 dias Então pra 2014 E a gente tentar consolidar O que a gente fez em 2013 Tem música nova pro carnaval aí Então o pessoal pode ficar ligado Que tem muita novidade rolando aí Queria que você deixasse a mensagem Pra galera de Cuiabá Que curte o seu trabalho Ô meu povo lindo de Cuiabá Muito obrigado aí Pela presença de todo mundo A todos os meus fã-clubes daqui Que tem uma galera Ficou me esperando no aeroporto O avião atrasou O pessoal ficou esperando Então beijão pra todo mundo aí Vamos fazer um showzão lindo Pra essa galera aí João Oliveira Tiago Brava aqui Mandando um super abraço Parabéns pelos 10 anos de sucesso Eu continuo aqui Festival Tô Valendo Nada Ao lado de Henrique e Juliano A rapaziada também Doa Rocha Que tá quebrando tudo E por que não tô valendo nada? Como que surgiu essa música Na vida de vocês aí? Primeiro é um prazer Falar com você, João Nós somos o sertanejo Mas a gente faz o Arrocha também Faz o Axé Faz de tudo, né? A música Não Tô Valendo Nada É uma música que A gente tem um carinho muito grande A gente não tá valendo nada Hoje aqui em Cuiabá Muito feliz realmente Pela repercussão da música Muito feliz com toda Essa movimentação de pessoas aqui Nesse grande evento A gente tá muito feliz com isso E muito agradecido ao povo de Cuiabá E ao povo do Mato Grosso É inteiro Realmente a gente só tem a agradecer Pelo carinho Fico imaginando o seguinte Que tudo tem uma troca, né? Teve uma vez que fizeram uma música A mulherada fez diferente aí Até era do funk, eu acho Se a mulherada fizer Não Tô Valendo Nada Que mulher falando que ela Não tá valendo nada Como seria mais ou menos A sua opinião, Juliano? Ah, pra mim é tudo bacana, né? Melhor ainda As mulheres cantando Pode ser que alguma louca É bacana que atingiu os homens As mulheres E você vê as mulheres cantando a música Se identificando com a música Isso é muito bacana pra gente É verdade Continua com essa mesma simplicidade E humildade Com certeza o sucesso será sempre Obrigado demais, João É um prazer falar com você Desculpa pelo tempo de ser corrido Porque a gente já realmente Já tem que subir em cima do palco Mas foi um prazer muito grande Falar com você Pode ficar tranquilo Que isso aí a gente teve Pai e a mãe realmente Que passou muita simplicidade Muita humildade pra gente E a gente tem consciência De que tudo nessa vida Ela é passageira A gente tá vivendo uma fase Muito boa E a gente tem a agradecer a Deus Agradecer ao público de casa Que tá dando a condição Pra gente viver Essa ótima fase Que a gente tá vivendo Esperamos que consigamos Assim Viver isso Por muitos e muitos anos Salve pessoal Juliano Abraço 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 A galera de casa Como é que já falou A gente tá muito feliz De estar aqui pela primeira vez A gente tava acompanhando Pelas redes sociais Tá lindo isso aqui Tá lotado Espero que gostem do nosso show Fica à vontade A peça é pra vocês Alô João Oliveira Aqui é o Henrique E aqui é o Juliano A gente tá aqui Pra te parabenizar Pelos 10 anos De muito sucesso Do programa Variedades E desejar que venham Muitos e muitos anos De muito sucesso Muita paz E muita tranquilidade Valeu parceiro Tamo junto Viu